Carnaval chegou, muita festa, farra, convites, então vou te dar algumas dicas práticas nas quais se você der atenção, você vai passar por esse período de exageros sem muitas consequências para o resto do mês. Basta você dar atenção à quantidade de água que você tem que ingerir. Dê preferência também para ingerir alimentos super frescos, verduras, frutas, elas têm quantidade de água e vai ajudar a fazer uma desintoxicação do seu metabolismo. Consuma muita carne e sempre produtos de boa qualidade, evite muito carboidrato, muitos alimentos inflamatórios e também é muito importante curtir todo esse momento com muita segurança. Não se esqueça de passar o protetor solar e repô-lo a cada 3, 4 horas porque não adianta nada você usar o protetor de manhã e não repor. Com esses pequenos cuidados, você vai passar por essa época agora do Carnaval super tranquilo, sem muito déficit na balança, sem o ponteiro subir nas alturas e aí lá na quarta-feira de cinzas, você já está completamente recuperada, tá bom? Para que você aí, ó, usufrua de todo o restante do verão com muita qualidade de vida. Agende sua avaliação gratuita em uma das unidades Fisioforma.